Estamos falando tchau, infelizmente, aqui a família que nos acolheu tão bem, a Rose e o Ari. O Ari já foi trabalhar, pra você ter uma ideia como a gente é folgado, ele já tá trabalhando e nós estamos aqui ainda, tomando café dele, usufruindo da casa dele. E aí, Diana? Infelizmente, temos que ir agora, né? Temos que ir, né? Voltando pra nossa casinha, devagar. Então, vamos embora. Vamos embora que já deu. É um prazer, viu? Valeu. Muito bom. Que voltem. Obrigado. Tá bom, tranquilo. Tá, foi. Aí lá não pega não, né? É, precisa acupere. Pera aí. Mas acho que não pega não. Tá longe. Ali ele vê, né? Vê. Super tranquilo, ó. Entrou fácil. Muito bem, galerinha. Deixando Brasília. Essa terra que nos surpreendeu, né, Diana? Muito positivamente. E acho que pra acostumar aqui com o trânsito, com a nomenclatura, com os caminhos. Acho que mais uns 4, 5 anos aqui a gente consegue. Não, não é muito complicado, não. É que é complexo um pouquinho pra quem é de fora, né? Mas tem uma lógica sempre, né? É bem interessante. É bem interessante. Tem a ver com planejamento mesmo. Muito legal. Então, a partir do momento que você entende a lógica, a coisa fica simples, né? É, é. Como a gente veio cair de paraquedas aqui, pra nós tava tudo em grego aqui, né? É, é. Não, é assim. Você precisa realmente conhecer um pouco, né? Plano Norte, Plano Sul e tal, e Asa Norte, Asa Sul e Eixo. E aí depois tem as subdivisões de quadras e numeradas e pares e ímpares. Mas tudo tem uma lógica, né? Então, foi bem interessante. Foi uma cidade muito bonita. A família, né? O Ari e a Rose nos receberam. Nossa! Super bem. Só tenho a agradecer. Paparicaram a gente, né? Nossa! Pra conhecer a cidade. Foi super legal. Ficamos no Hotel Cinco Estrelas ali. Obrigado, gente. Obrigado, Ari. Obrigado, Rose. O filho, né? O outro, a gente acabou não conhecendo. Vai ficar pra uma próxima. Um beijo, Lucas. Um beijo, Victor. Um beijo, Lucas. Um beijo, Victor. Um beijo dela mesmo. Um abraço. É isso aí. Agora vamos tocar. Pra onde estamos indo, Diana? Agora nós vamos até Cristalina. Alta Ponte, Ponte de Alto, né? E depois descer pra Alta Ponte. Alta Ponte. Vamos passar um dia perto da represa lá. É isso aí. Até já. Notícias da estrada logo mais. Então, paramos num posto aí. Tá precisando, né? Completar o tanque e tal. Pra não ficar tranquilo. Paramos num posto. Aí eu parei de lado. Porque o posto era meio apertadinho. Fui lá perguntar se tinha S10. E obviamente que não tinha. E era posto Ipiranga, hein? Posto Ipiranga tem tudo, né? Posto Ipiranga e tal. E aí? Não, não tem S10. E onde é que eu acho S10 aqui pra frente? Essa tá indo pra onde? Falei, sentido Cristalina. Ele, ah, logo aí eu busco. E aí pra frente tem. Eu falei, aonde? Ele, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais pra frente tem. Falei, então beleza. Então, mais 50, mais 50, mais pra frente. A gente acha. Não entendi nada, velho. Mas tá valendo. Vambora, mais 50, mais 50, mais pra frente vai ter aí. Com certeza. Aqui deve ser. Deve ser a URSS, deve ser aqui, ó. Tem um posto Ipiranga aí. Na divisa, talvez ele tenha falado. Aí, ó. Divisa de Estreito Federal. Estamos saindo. Adeus, Presidente da República. Adeus, Supremo Tribunal. Aqui não tem nem posto. Tá fechado. Não é aqui, não. Chegamos no Goiás. Mas aqui não tá fechado. Aqui não. Não é não. Não é não. Tem que tá outro. Infelizmente, não é aqui não. Tá bom. Nós também paramos num posto pra completar. Depois da saga da série de Brasília. Porque é óbvio que a gente se enrolou. Se enrolou não, né? Que o Google enrolou a gente. O Google. A gente tinha planejado a rota, colocado. A doaria ajudou a gente. Tá tudo certinho. Na hora que a gente botou a rota, que a gente planejava, ele mandou por uns caminhos. Lá a gente se viu nos bairros, tal do ABC. Mas, enfim. Porque dali pra frente falamos, não. Dali tem placa. Você pega a 040, tranquilo. Só que aí o Google mandou por outro lugar. Mas tá tudo bem. Porque, no fim, o caminho nem é tão ruim assim. Foi só umas quebradinhas lá. Um asfaltozinho meia boca, mas foi rápido. Agora chegamos na BR-040, finalmente. Passando Lusiana, tomamos um café. Começou a chover. Bavaria. Forte, né? Forte. Agora deu uma... Não mais nada. Foi só pra gente tomar um café e voltar pra dar um banho. Pra lavar a alma. Vambora, viagem que segue. Tudo parado aqui na estrada. Vai ser obras. Obras. Olha só Deus. Tudo parado. Que beleza. Só alegria. Vamos ver o que acontece. Nós é... Rádio peão aqui. Rádio trailerando. Fofocas em geral. É obra. Acho que é anda e para mesmo. No caso, é para. Acho que vai liberar. Nossa, aqui não tá vendo ninguém do outro lado, né? Deve ser algum movimento ali. Qualquer coisa. Máquina. Salve lá, Deus. O problema... Dessas... Parada pra obra. Não é a parada. É o que acontece depois, né? Que represa. Um monte de caminhão. Entra. Atrás tem mais um tanto. E aí... Não adianta. Até o troço de se ajeitar. Demora muito. Certo, Diana? Certo. Então, é isso aí. Paciência é a chave. É isso aí, galera. Paramos aqui no posto para fazer um lanchinho. Que elas são aí, Diana. Tipo... Uma hora? Uma hora. Uma hora. E a gente saiu tarde, na verdade, né? Saiu bem tarde. Nós ficamos tomando vinho ontem lá com... Com a Ari e com a Rose. Com o casal. E aí... Hoje é oito horas da manhã. A gente tá... Acordando às oito. Aí fomos sair. Acho que era umas dez horas, né? Ficamos até tomar café, arrumar as coisas. Então, a gente saiu tarde. Agora vamos... Vamos na maciota. Vamos... Aí. Tá um vento. Uma lanchinha. Uma banheirinha. Relaxar. Lanchinha. Que berinjela é essa, amor? Ó. A Rose mandou para a viagem para nós aqui. A Rose mandou? Mandou. Aí já estamos usando o nosso... Acabou já, né? Parada de almoço. Acabou. Porque esse aqui é o seguinte. Esse sanduíche aqui que vocês estão vendo. Ele vai ser dividido. Porque a gente já comeu um cada um. Desse jeitão assim. Esse já é o... Ainda vai uma alface. Tem uma sobra de Coca-Cola. Que a gente fez. Fernê com Coca. E Cuba Libre. Porque ele não toma refrigerante. Só o refrigerante, né? Mas ele sobrou. Tá um fundo ali. Sabe quando aquele gás tá... Mária mole. Meio... Faz bolha. Faz assim, ó. Interpretação de bolha. Eu sou um ator nato. E... Então a gente já tomou na coquinha gelada. E fazendo sanduba. Descansando um pouco da estrada, né? Já já a gente segue. Muito bem, trailerandos. Hoje o nosso pernoite será aqui no posto JK de Catalão. Posto bem grande. E tem um monte de caminhão parado. Aqui tem um estacionamentão aí. O cara falou que a gente poderia ficar embaixo aqui da troca de óleo. Que só vai tá fechado. Só vai abrir amanhã às 7 horas. Mas a gente preferiu ficar um pouco fora. Um pouco pra frente. Porque... Às vezes algum caminhoneiro para pra dar uma olhada. Faz, né? Quer... Dar aquela... Olhadita. E aí a gente não quis... Atrapalhar. Nem causar tumulto. Nem ter que tirar depois. O caminhão. E até pra emergência o cara pode precisar usar, né? Sabe lá Deus. Tem banho, mas o banho aqui é o seguinte. Pera aí que tá muito barulho. Já falo. Você ganha um ticket lá com código. Cada 100 reais de combustível. Mas aí eu chorei e consegui um pra Diana. Porque não deu, né? Eu abasteci, deu cento e poucos reais. E aí ficou... Dois banhos. Um na faixa. Se não tem que pagar 10... 10 real. 10 real. Se não chorar, bem chorado. Aí o banheiro das mulheres acho que é aqui atrás. O dos homens lá do outro lado. E aqui tem um... Negócio grande, padaria, restaurante, sei lá mais o quê. Dá uma olhada depois na padaria aí. Quem sabe até arruma um pãozinho fresquinho. É isso aí, trailerandos. Nos acomodamos aqui. Fui tomar um banho. A Diana também foi tomar o dela agora. Tomamos um lanchinho. Pra descansar. A gente parou meio cedo aqui. Antes das 5. Um pouco antes das 5. Estava bem cansado. Com sono já. Achei melhor descansar. Não arriscar. Umas chuvas aí pelo caminho. A gente fica sempre um pouco mais tenso. A gente vai... Pra quê, né? Estamos na Buenas. Estamos sem pressa. Ainda estamos de férias. Então vamos relaxar. Banho... Tem postos que o banho é liberado. Esse posto aqui, como eu tinha falado, ele te dá o ticket. A gente chorou. A Diana pegou mais um. E funciona assim. No centro, lá no banheiro, tem um masculino. Tinha 4 boxes. E 4 display, maquininha lá. Aí você coloca, digita o código que eles dão no papel. Dá o Enter. Ele libera. Você entra na cabine, fecha a porta. Mal deu, pô. Ele tava terminando. Tira a roupa, já começa a água. Uma água quente, gostosa. São 10 minutos de banho. Quando faltam 2 minutos, ele apita. E depois mais um minuto, ele apita. E aí, termina. É mais que suficiente. Eu tomei banho, acredito que com 5, 6 minutos. Um belo banho. Lavei cabeça, cabelo. Enfim. Depois fiquei só curtindo. Terminar o templo relaxando. Fiz o alongamento. E boas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma jantinha. E encerrar o dia. Batei um cara ontem. No trailer. Ah, eu tomo conta. Eu vou pedir dinheiro. Então, trailer. Olha o bisu. Tá bom ou não? Tá o do 236, 235 da... Da tomada. Espetão, cheguei aqui. Já tá no... O que tá aí, Dino? 204. É. O que tá aí, Dino?